Como está sendo tratada a água que consumimos? Vamos conhecer um rio na região metropolitana de Porto Alegre que pede socorro. A ação do homem sempre traz impactos bananciais causados por contaminação ambiental. E como uma comunidade que não tinha acesso a água tratada resolveu o problema? Ecodesafio. Nesta quinta às duas da tarde, aqui na TVE. Tchau.